A gente vai saber agora com os deputados Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Isabel. Boa noite, Sérgio. Obrigado pelo convite. E Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Boa noite, deputado. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Isabel. Boa noite, Kim. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos começar já com uma pergunta para os dois deputados. Até que ponto vocês entendem que esse projeto pode criar algum tipo de censura nas redes sociais? Perdão, Felipe, esqueci de te cumprimentar. Eu tenho extrema preocupação com o projeto, principalmente nos moldes em que foi aprovado no Senado. Primeiro, em razão do conceito extremamente subjetivo de desinformação. Qualquer mensagem ou qualquer imagem, diz a letra da lei, forjada ou manipulada, pode ser considerada como desinformação. Para uma pessoa que não está acostumada com a aplicação do direito, pode parecer que é um conceito preciso. Mas, na prática, por exemplo, um vídeo editado com cortes de fala de determinada figura pública pode ser considerada uma imagem manipulada ou forjada, ainda que seja com mero fim jornalístico. Ou mesmo os vídeos humorísticos que têm viralizado na internet, com o rosto do presidente da República participando do Big Brother, ou como um personagem do Chaves, também com o objetivo de fazer uma crítica política. Também pode ser considerada uma imagem manipulada ou forjada, ainda que esteja completamente abarcada pela nossa liberdade de expressão, garantida pela nossa Constituição. Além disso, também vejo com preocupação e violação o nosso direito à intimidade, o direito constitucional também da inviolabilidade das correspondências privadas, com a rastreabilidade das mensagens, não só da autoria, mas do conteúdo também daquilo que nós trocamos na mensageria privada, em aplicativos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Esse tipo de rastreio não existe em nenhum país, nem da União Europeia, nem na América do Norte, nem na América Latina. E eu vejo com extrema preocupação a gente ter esse tipo de instrumento, não só da empresa privada, ter acesso a essas nossas mensagens, mas também eventualmente o Estado. Deputado Felipe Rigoni, o senhor concorda com esse posicionamento? Esse projeto traz essa possibilidade de censura? Olha, a maneira como o Senado aprovou o projeto, ela tem alguns pontos que realmente pode ser de preocupação e que eu acho que nós vamos ter que discutir, melhorá-los ou retirá-los. E eu concordo quando o Kim traz que a definição de desinformação é algo muito vago, mas a definição não está no texto, viu, Kim? Eles tiraram na última hora lá e não tem a definição de desinformação. Tem, no artigo 12, parágrafo 5º, uma tentativa de definir o chamado deepfake, que é aquela coisa, aquela inteligência artificial que imita uma pessoa com quase perfeição naquilo que ela está fazendo. E esse parágrafo 5º é um dos que eu acho que a gente vai ter que ou modificar bastante ou retirá-lo, porque ele acaba sendo muito impreciso sobre a coisa. Então, e como o Kim falou, a questão da rastreadibilidade. O que traz no projeto aprovado pelo Senado é rastreadibilidade de metadados, que é o tamanho da mensagem, a quantidade de megabytes da mensagem, e se teve vídeo, o tamanho do vídeo, mas não o conteúdo especificamente. Isso é utilizado já pelas plataformas para uma série de informações, mas ali eu também acho que foi uma solução um pouco exagerada. Eu acho que a gente consegue trazer alguma solução de rastreadibilidade que proteja a privacidade das pessoas, mas que ainda assim consiga empoderar as investigações. Tem uma coisa que o projeto traz que eu acho super importante e muito válida, que é a questão da transparência e a proteção do usuário. As plataformas fazem um monte de coisa com nossos conteúdos, e elas não são transparentes e nem explicam por que fazem isso. E no projeto eles trazem isso, tem que ser absolutamente transparente, tem que notificar as pessoas, tem que dar espaço para a contestação, e isso é uma proteção à liberdade de expressão. Mas tem sim alguns riscos que eu acho que na discussão na Câmara a gente consegue mitigar e passar com tranquilidade. Deputado Kim Cataguiri, a minha pergunta para vocês, a próxima, era justamente nesse sentido, que modificações os senhores consideram que devem ser feitas nesse texto. O deputado Felipe Rigoni, de certa forma, já respondeu essa pergunta. Então, se o senhor quiser acrescentar isso, mas vou acrescentar para que depois o deputado Felipe Rigoni possa responder, o que pode ser incluído, então, nesse texto que veio do Senado? Olha, na minha avaliação, quanto menos, melhor. Porque a minha opinião é de que nós temos já um respaldo legal para combater notícias falsas, né? Nós já temos o crime de calúnia, de injúria, de difamação, nós já temos o arcabouço legal mesmo, já tem uma investigação em curso, né? Investigando a organização criminosa, supostamente conduzida pelo filho do presidente da República, no vereador Carlos Bolsonaro, de rede de notícias falsas e de assassinato de reputações, da qual, aliás, eu pessoalmente já fui vítima, né? Sei que existe e espero que seja punido rapidamente. Porém, não acredito que qualquer medida que venha a burocratizar o funcionamento dos aplicativos, ou, por exemplo, apresentar uma sanção grande demais contra os aplicativos, como você tinha no relatório no Senado, uma sanção de 10 bilhões de reais, ou mesmo o fim do funcionamento, o fechamento do aplicativo no Brasil, seja uma medida efetiva. E a minha grande preocupação, ainda que a gente modifique esse texto na Câmara dos Deputados, é a questão do processo legislativo. A casa iniciadora foi o Senado. Mesmo a gente modificando, enquanto casa revisora, na Câmara dos Deputados, o Senado pode retomar pontos desse texto que nós retiramos na Câmara dos Deputados, e esse texto não volta para a gente, dependendo dos pontos que eles retomarem no Senado Federal. E isso já leva diretamente para a sanção presidencial, o que também aumenta a minha preocupação em relação a essas restrições, tanto de liberdade de expressão, um ponto que foi retirado no Senado, felizmente, mas eu tenho um receio que volte, da plataforma ser obrigada a retirar um conteúdo só de alguém entrar com uma ação, propor uma ação na Justiça, só da existência dessa ação, sem que a pessoa tenha sido citada, notificada, tenha direito à defesa, a plataforma já seria obrigada a retirar esse conteúdo, foi algo que saiu do relatório do Senado, mas eu tenho receio que volte, como é a casa iniciadora. Então, eu, sinceramente, tenho os dois pés atrás sobre a gente aprovar uma legislação que nem vai ser efetiva no combate a notícias falsas, e ainda por cima vai trazer burocratização para os serviços de mensageria privada, para as redes sociais, e pode, eventualmente, até inviabilizar o fornecimento desses serviços aqui no Brasil. Deputado Felipe Rigoni, por gentileza. Bom, eu acho, sim, que tem alguns pontos que a gente vai precisar modificar ou retirar do texto. Tem uma parte na identificação dos usuários que eu acho que a gente precisa mudar. Não dá para ser simplesmente identificar porque alguém denunciou. Tem que ter uma decisão judicial ou alguma coisa do tipo para você pedir documento da pessoa. Tem a parte da rastreadibilidade, como eu disse antes, que a gente consegue uma solução que proteja mais o cidadão e algumas outras mudanças. Mas você perguntou o que pode ser incluído. A gente tem que fazer uma diferença grande entre a fake news profissional e a fake news amadora. A profissional é aquela que é uma organização criminosa financiada de forma milionária que produz e dissemina fake news para ter ganhos econômicos e políticos. Isso, além de calúnio de informação, não consegue abarcar. E o Senado não trouxe um mecanismo de follow the money, como no jargão a gente fala, que é você, através do rastro do dinheiro, do financiamento, você conseguir identificar, investigar e punir essas organizações. Então, uma coisa que eu acho muito importante da gente adicionar são mecanismos de follow the money, que inclusive foram sugeridos lá no Senado, mas acabou que não foram aceitos. mas eu acho que a gente consegue introduzi-los na Câmara. E quanto à preocupação em relação a isso voltar para o Senado, eu acho o seguinte, a votação no Senado não foi muito larga, assim, a vantagem. Foi 44 a 32. E vários dos senadores que votaram contra, eu acompanhei bastante a sessão, votaram contra querendo votar a favor, mas por medo e receio de vários dos dispositivos ali, votaram contra. Então, se a gente resolve essas coisas, ainda inclui o follow the money, eu acho que a gente consegue também, em negociação, em alinhamento com o Senado, fazer um texto bem melhor, que eles também homologuem por lá, e a gente consiga uma lei que seja efetiva, e que proteja a liberdade de expressão, e não traga riscos, como alguns dos dispositivos. Não são todos, mas alguns, sim. Deputado, se eu entendi bem, há uma posição clara de diferença entre os dois deputados sobre a questão da necessidade de uma lei sobre fake news. Eu queria ouvir exatamente sobre isso. Deputado Felipe Rigoni, deputado Kim Cartagiri, é preciso haver uma lei sobre fake news? Vou começar dessa vez com o deputado Rigoni. Olha, primeiro, uma diferença, assim, essa lei foi apelidada de lei da fake news, mas ela não trata de desinformação, ela trata de transparência na moderação de conteúdo das plataformas, ela trata de identificação de contas automatizadas, e ela deveria tratar de follow the money, como eu falei aqui antes. Eu acho, sim, que é necessário uma lei para, justamente, para que a gente tenha mais transparência nas redes sociais, menos robôs, mas não os robôs do bem. Os robôs do bem já são identificados, que é o bot Sentinel, e vários que têm nomes super legais, inclusive. Os robôs que parecem gente, se comportam como gente, mas não são gente, que estão ali só para disseminar fake news. Isso dá para a gente fazer lei para combater. Agora, tem partes desse assunto que é muito delicado, a lei não resolve tudo, mas ela ajuda bastante. Tem partes que não vai ter como ter lei. Tem partes que vai ser a sociedade empoderada com dados transparentes que vai distinguir entre uma informação falsa e uma informação verdadeira. E aí tem um papel enorme aqui, Sérgio e Isabela, da educação. Seja educação básica, normal, mas educação mediática também. Isso é algo que a gente precisa, e aí é um pensamento de longo prazo, começar a ensinar aos brasileiros e brasileiras para que isso venha da própria população e não simplesmente por conta de uma lei. Mas sim, eu acho que uma lei é e pode ser muito efetiva no combate. Fado, quem? Eu concordo com a segunda metade do meu colega Felipe, que realmente a melhor solução seria a gente ter uma conscientização por parte da sociedade, um fortalecimento, um aumento da credibilidade dos veículos de imprensa para justamente combater essas notícias falsas. Enfim, a nossa evolução enquanto sociedade, porque notícia falsa sempre existiu, agora ela espalha com muito mais poder em razão das redes sociais, mas acho que não dá para a gente culpar ou regulamentar as redes como culpada porque ela é um instrumento e não é a responsável em si pelas notícias falsas. Aliás, o Pedro II, na sua época, claro que não tinha rede social, mas ele tinha uma frase muito interessante, que é a imprensa se combate com a imprensa. E eu acho que é exatamente dessa maneira que a gente deve tratar as notícias falsas, desinformação combatendo com informação. Ainda que eu sinta na pele os efeitos dessa desinformação sendo espalhada pelo chamado gabinete do ódio da presidência da República, ainda assim eu acredito que a melhor escolha, mais prudente, não seja dar mais margem para interpretações dúbias em legislação penal ou mesmo em sanção administrativa, mas sim a gente trabalhar enquanto sociedade para combater essas notícias e utilizando o arcabouço legal já existente, fortalecer os mecanismos de fiscalização e controle que já existem no Ministério Público e na Polícia Civil e Federal. Eu mesmo tenho no meu gabinete um policial civil que atuava contra crimes cibernéticos numa delegacia, mas a estrutura para combater esses crimes ainda é muito precária e é voltada ainda muito para crimes de estelionato, para hackeamento, para roubos de senha de banco e pouco para estruturas, organizações criminosas, como o Rigoni colocou, voltadas para a disseminação de notícias falsas com o objetivo de ter ganhos políticos e ter ganhos econômicos.